Olá pessoal, tudo bem? Professor Andresan com vocês. Galera, no dia 2 nós faremos o lançamento do Andresan Mais. O que é o Andresan Mais? O Andresan Mais é o seguinte, todos os cursos, todos os cursos da nossa plataforma andresan.com.br por um único investimento. Exatamente isso que vocês escutaram. Claro que essa possibilidade, essa oportunidade estará disponível pessoal só do dia 2, lá a partir da nossa live de lançamento até o dia 8. Então são apenas ali pessoal, poucos dias para que vocês tenham o Andresan Mais. Então são todos os cursos da nossa plataforma. Vou colocar aqui para vocês, né, aí pessoal, a nossa plataforma tem diversos cursos o Novo Português Extensivo, Polícia Civil. O que acontece pessoal? Nós temos muitos cursos de língua portuguesa e também temos cursos completos, certo? Então temos mais de 30 cursos de língua portuguesa e temos pessoal também TJ completo, Técnica Analista, Polícia Civil Rio Grande do Sul, Polícia Civil Santa Catarina, também temos DPE, Técnica Analista e mais pessoal, uma coisa importante aqui, quanto tempo de acesso para o Andresan Mais? Quanto tempo de acesso é? Vamos voltar aqui. Pessoal, são 397 dias, então é mais de um ano, 397 dias, com um único investimento que vocês terão acesso por 397 dias a toda a nossa plataforma. No decorrer desse tempo, qualquer curso que venhamos a lançar, vocês também terão acesso, ok? Então qualquer curso no decorrer que venhamos a lançar, vocês também terão acesso. Então, no dia 2, no dia 2, faremos a nossa live. É muito importante que vocês façam a pré-inscrição, porque haverá um desconto muito especial para quem estiver pré-inscrito, principalmente para quem conseguir assistir a live ou ainda assistir ali pessoal nas primeiras horas da nossa live. Talvez não consiga assistir ao vivo, mas se conseguir assistir até outro dia, está valendo também. Certo, pessoal? Façam a pré-inscrição, vocês não vão se arrepender. Beijo no coração de vocês, pessoal, e até a nossa live no dia 2 de maio à noite. Beijão, pessoal!